Olha só, você acompanha o momento que a equipe do COSAR está chegando aqui na Delegacia Regional de Bacabal, aonde os três indivíduos vão ser apresentados nesse exato momento. Muita droga, armas de fogo, celular, dinheiro, foram apreendidos com esses três indivíduos. Um conseguiu fugir, eram quatro, que estavam aí em um veículo, viu? Argo, inclusive esse aqui é o veículo, viu gente? Movimentação, está aqui o Major Aújo, que está à frente aí do COSAR, que acabou capturando esses indivíduos. Grande movimentação aqui na Delegacia Regional, Mega Operação, Esquadrão Águia, o COSAR e a Força Tática. E a gente acompanhando tudo de perto, para deixar aqui os nossos telespectadores muito bem informados. Está aqui, vai ser apresentado agora todos os três, viu? E a gente está acompanhando aqui, olha aí, um é o Francisco, né? Tem aí um conhecido como Tubarão também, a gente vai saber direitinho agora. Esse aí é o Francisco, como vocês estão acompanhando aqui nas imagens. Olha ele aí, é o Francisco, o que é que tu tem de dizer? Fica calma, Francisco. Ele entrou correndo. Olha ele aí, ó. Aqui é a esposa dele, né gente? Está grávida ali, a esposa do Francisco, está grávida, ó. Chorando aqui, a mulher dele aí, ó. Está chorando. Olha aí, ó. A esposa dele, né rapaz? Está chorando, está grávida aqui, ó. Vamos aqui, os outros dois. Está aqui a esposa também ali, ó. Estão tudo chorando aqui, a mulher dos caras aí. E mais uma vez, as quatro armas de fogo, três pistolas e esse 38, sendo apresentados aqui na delegacia regional de Bacabal. E tudo isso sendo acompanhado pela equipe da TV Difusora. Parabenizar o Esquadrão Águia, parabenizar a equipe também do COSA e a Força Tática, né? Que acabou tirando de circulação esses indivíduos que, coisa boa, não planejava fazer com essas armas de fogo. Queria acrescentar que, no momento que o major estava conduzindo a operação, nós não tínhamos informações que o documento do carro não bate com a placa. Então, o guerreiro do COSA, na busca, durante a operação, constatou que a placa não condiz com o documento. Então, no momento da abordagem, não foi repassado à imprensa, uma vez que nós não tínhamos essas informações. Agora, vamos informar todo o comando da operação, bem como do batalhão, e também o delegado, que a placa não condiz com o documento. Foi constatado lá, o guerreiro do COSA constatou, nos repassou, e agora eu estou repassando aos senhores. Está aqui o documento, né, gente, que não constatou aí, ó. Viu? É o veículo aí, a placa adulterada, né? Isso aqui é a placa, PIT9E55, né? Olha, inclusive, durante a perseguição, passaram por lama, o carro todo melado aqui, como vocês estão acompanhando nas imagens. Um conseguiu fugir, três foram capturados, e a nossa equipe acompanhando toda essa situação de perto. E vale ressaltar, como disse ali o sargento Marcelo, a placa do veículo adulterada, né? Possivelmente, esse carro aí foi tomado de assalto ou furtado, né? Possivelmente, mas a polícia agora vai investigar a respeito da procedência desse veículo e foi capturado já na noite dessa terça-feira, ali no bairro da Vila Freixolano. O comentado, sargento, seria ali do ancho, que aconteceu um tempo atrás, ali na rua São Raimundo, na Coelho Dias. A informação é que um desses três é suspeito de ter praticado esse crime. Procede? Perfeitamente. O indivíduo conhecido aí como Tubarão, né? Tubarão, ele especula-se que possivelmente ele está envolvido nesse delito. Até o presente momento, ele não diz que ele tem esse vulgo. Porém, um dos membros da nossa equipe o conhece e afirma categoricamente que um dos apresentados é um indivíduo conhecido como Tubarão. Inclusive, um homicídio também no Terra do Sol, meses atrás também, né? Diz que ele é suspeito também, esse Tubarão. É atribuído que ele faz parte desse delito que vem acontecendo em Bacabal. Mas, como falei pra vocês, todas as informações serão passadas ao delegado que se achar conveniente, pertinente, dará continuidade na investigação. Mais alguma coisa a declarar sobre essa situação? O empenho da equipe policial, né? As três guarnições se empenharam. Tanto a Força Tática como o Esquadrão Águia e o COSAC, comando do Major Aújo. Hoje era uma operação pré-determinada pelo comando da instituição, né? E nós tivemos sucesso. Como a gente gosta de falar no nosso linguajar, a sorte acompanha os audazes. Era uma operação de rotina da Polícia Militar, que tivemos sucesso com esse grande armamento apreendido. E, sargento, vale ressaltar que coisa boa ele pretendia fazer aí com essas armas, né? Certamente. Delinquentes de alto grau de periculosidade não iam sair num carro pra passear na cidade. E aí E aí Olha só, a nossa equipe. A equipe se encontra aqui no Hospital Geral de Bacabal, aonde a equipe da Força Tática trouxe aí o Vito, né? E o Francisco, como Tubarão, pra vir receber atendimento médico aqui no Hospital Geral de Bacabal. E nós iremos agora tentar conversar aqui com eles, né? A respeito dessas informações, principalmente pro Francisco Tubarão, que era a respeito de alguns crimes, de homicídio. E aí também algumas informações que a polícia teria encontrado no celular do mesmo. A informação que, possivelmente, eles iriam aí tirar a vida do Rodolfo Peça, rapaz. Esse ali é o Francisco, o Vito, o Vitinho, acho que é ali do 13 dela, do bairro 13 dela. Esse aqui que você tem aqui é o Tubarão, né? O Francisco. A gente vai tentar conversar com ele, viu? Ele vai sair daqui da viatura. Deixa eu passar aqui. Olha ele aí. Francisco, a verdade é que vocês iam matar o Rodolfo Peça? A polícia disse que encontrou mensagem no WhatsApp de vocês. Vocês iam matar o Rodolfo? Era hoje. E a morte do Andas, foi você ali na coletiva? Viu? Eles vieram aqui pro hospital, a equipe da Força Tática trouxe eles aí. E aí